Queira meu amor Quero caminhar junto descobrindo tudo que te agrada E gritar bem alto que eu te amo e todo mundo ouvir Só de imaginar a gente navegar com você vai ser louco Deitar na areia vendo a lua aparecer Bora pra cima! Hoje eu não durmo, hoje eu não durmo Passar o tempo te admirando Deixou cuidar do teu sono Deixou cuidar de você Entrar devagarinho nos seus sonhos Eu vou invadir os seus planos Vou te ensinar a viver Passar o tempo te admirando Deixou cuidar do teu sono Deixou cuidar de você Entrar devagarinho nos seus sonhos Invadir os seus planos Vou te ensinar a viver Queira meu amor Vem ser meu amor Todo meu amor seja Sinto que bateu direto no meu coração Cuide desse amor Viva esse amor Beijo em minha boca e beija Sei que a gente vai dar certo Pegue em minha mão Eu quero caminhar Eu quero caminhar junto Descobrindo tudo que te agrada E gritar bem alto que eu te amo E todo mundo ouvir Só te imaginar A gente navegar Com você vai ser louco Deitar na areia vendo a lua aparecer Hoje eu não durmo Hoje eu não durmo Passar o tempo te admirando Deixou cuidar do teu sono Deixou cuidar de você Entrar devagarinho nos seus sonhos Invadir os teus planos Vou te ensinar a viver Passar o tempo te admirando Deixou cuidar do teu sono Passar o tempo te admirando Entrar devagarinho nos seus sonhos Eu compartilho os seus planos Vou te ensinar a viver Passar o tempo te admirando Daières examinando Поэтому não sei o se Divagarinho nos temps Invejar isto